Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje vou jogar Roblox! Gente, estamos aqui no Mestre Mandou! O Mestre mandou vocês deixarem o like e se inscrever no canal. Exatamente, o Mestre já mandou. Então faça aí, gente. O Mestre mandou dar aquele super like! Estamos aqui com as bonequinhas da Jill dançando, gente. Tá só na dancinha. Eu quero muito ganhar essas dancinhas. Olha que legal. Tem esse aqui. Vai chegar novos emojis. Olha, esse aqui é legal. Será que dá pra comprar? Eu tenho como comprar esse aqui. Esse aqui eu consigo, mas não quero comprar esse. Quero comprar esse. Comprar. Gente, quem quiser adicionar o nome aqui, mostra o meu nome. Tio Flávio Blox. É, aqui ó, gente. Manda o convite aí. Manda o convite. Já mande. A gente vai esperar começar a partida, né, Jill? Aham. Começar a partida. Jogar do começo. Vamos jogar do começo. Jogo. Aqui, ó. Acho que é só apertar aqui, Jill. É, eu acho que é. Vamos jogar do começo aqui, ó. Vamos. Juntando ao início, próxima rodada. Peraí, deixa eu apertar aqui também. Aí. Então, na próxima rodada, a gente vai. Enquanto isso, vamos ficar olhando as coisinhas por aqui. Olha, eu tô igual um gorilo. Gorila. Gorilo. Uhul. Vamos lá. Começou. Vamos lá. Batatinha frita, um, dois, três. Caminhar quando... Como é? Para. Ah, Jill. Você mandou parar muito de... Ah, mano. Não, minha anda. Ah, tá pegando. Oxe, não é pra gente desviar do olhar dele? É pra andar quando ele estiver olhando a gente. Para. Não. Nossa, eu caí na água. Ah, perdi já. Você ganhou. Eu venci. É. Oxe. Uhul. Oxe. Procura sua skin. Olha, eu já achei sua cabeça. Quanto as roupas? Achei aqui, meu coquinho. Meu coquinho. Meu coquinho. Não, é meu coquinho. Esse aqui não é meu outro. Ah, o seu tá no outro lado. Tem dois aqui, gente. Cadê minha roupa? Você viu minha roupa por aí? Não vi nada. Não tô achando nada. Cadê? Opa, achei. Achei, achei. Achou? Já montei o meu, hein? Aqui, achei também. Já montei o meu. Ei. Eu venci e você também. Eu acho que não. É isso. Eu fiquei segundo. Então, vamos ver. Prepare-se para comer o que ele mandar. Que bicho feio. Ele vai comer o que ele mandar. Comer o taco. Taco, taco. Aqui, achei uma taco. Ah, gente. Comer rosquinha. Rosquinha, rosquinha, sim. Não é peixe, não. É rosquinha. Eu quero rosquinha. Comer rosquinha. Cadê a sua roquinha? Pegou o peixe. Peixe. Cadê o peixe? Agora eu não acho nada. Já comi peixe. Aqui é o peixe, pai. Você passou de... Ei, consegui. Eu e Cristina. Eu e Cristina. Eu e Cristina de novo. Aí. Eu fiquei. A gente não começou do início, não, Ju. Agora que a gente vai começar a partida do início. A gente pegou a rodada do pessoal, entendeu? Uhum. Ah, essa menina não ficou em primeiro. Agora que vamos começar. Ah, a gente tem como voltar no lobby. Ah, tem um parcozinho agora para a gente ficar não dedeado. Não precisa voltar para o lobby, não. Tem que ficar aqui para jogar, né? Uhum. Vai começar em 37 segundinhos. Tem um parcozinho aqui, pai. Tem um lobby com a carinha do mestre mandou, gente. Ele está dormindo. Está cansado. Uhum. Mas eu não consigo fazer esse negócio aqui. Consegui. Aí, caiu. Eu consegui, mas eu caí. É difícil fazer ele, gente. Vamos começar, hein? Vamos começar. Vai começar, vai começar. Vai começar. Comece agora, meu filho. Tem uma perninha de pau esse menino, não é? Esse aqui tem dois robux para comprar essa skin aí. Eu que não quero. Pule sobre os braços. Você que está de um... Você já está na cabeça dele? Eu estou aqui. Estou segura. Estou segura. Estou de novo. Olha a Ju onde está, gente. A Ju está trapaceando. Ai. Oxa, a menina sai voando. Ai, meu Deus. Ai, ficou rápido. Ele me deu uma cacetada. Ai. Olha o pai voando ali. Eu só estou girando. A Ju... Não, quem não foi você, não, Ju. É, mas tudo bem. Funcionou. Mamma mia. Tem terceiro. Opa. Deixa eu ver. Batatinha, um, dois, três. A gente tem que ficar andando... Ah, para. É para parar quando ele olhar. É o contrário. Para. 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 Ele é muito rápido. Vai, Ju. Não. Aí. Para. Nossa, Ju, você falou... Ah, oxi. Ele ainda me pegou. Ah, não. Não, fiquei primeiro. Aí sim, hein. Você ficou pouco, Ju. Oh, peraí, peraí. Vai para a sua casa. Você é o quê, Ju? Eu sou um doente. Eu vou para a prisão aqui, ó. Peraí, onde que eu vou? Onde que eu vou, doente? Já tem alguém que está à prisão. Peraí, roubaram a minha prisão. Ei, você não é esse. Pronto. Eu sou um menino federento. Eu vou para o sarcófago. Já pegaram o meu sarcófago todo. Eu pensei... Ah, não. Foi essa garota. Oh, meu Deus. O que aconteceu? Está virando tudo. Eita, nós. Eita. Eita, maior número. Maior número? Sei, 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 sei. Vigem, Maria. Esse é novo, Ju. Eu não sei onde que eu estou. Onde que eu estou, gente? Já perdi? Eu não estou vendo o número. Ah, eu estou aqui. Fala. Você tem o número? Aqui. Tá, eu tenho que pegar esse. Foi. Não, eu perdi. Dois. Fica o número dois. Eu não entendi. Foi nada. Tá, pelo menos... Eu fiquei em terceiro. Mamma mia. Eita, nós. Isso aí é o quê, Ju? O quê? Pare no número que eu disser. Quatro? Não, eu parei no número do rato. Pare, para. Ah, eu passei do quatro e muito. Nossa. Um conseguiu. Não, eu parei, não. Eita, quatro e sete. Eu parei no um. É difícil demais, Ju. É bem difícil. Tá, bora lá. É novo, hein? Atualizado. Cinco. Pare no cinco. Para. Cinco e três. Eita, nove. Cinco e três. Ah, venci. Cinco e três. Ah, mas eu também venci. Não era para ter vencido? Ah, pai... Ô, meu Deus. Está saindo voando, pai. Briquei primeiro, ó. Já foi o resultado? Ah, fiquei primeiro de tudo. No geral, ó. Ah, eu venci. Vamos mais uma para eu tentar vencer? Vamos. Vamos mais uma, gente. Ah, venci, gente. É a primeira vez que eu venci isso aqui. Eu já venci. Aham, sim. É a primeira vez, não foi? Nos resultados finais, o tio Flávio ganhou. Aí. Palmas para o tio Flávio, gente. Essas palmas, né? Cheguei no mais alto. O que é que tem aqui em cima? Nada. Absolutamente nada. É a parte de A. Uh, deixa eu subir. Vamos lá. Estou girando. Vai começar a nova, hein, Dio? Vamos tentar ganhar, Dio? Vamos. Mais dois jogos novos e mais uma. Uma palhacinha do meu lado aqui, Dio. Uma palhacinha. Uma máscara. Uma máscara de palhacinha. Mas mandou a corda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sanduíche mais alto. Eita, não. Isso aí que é osso. Peguei dois. Peguei mais lá da frente. Peguei, passei muito. Ah, peguei o queijo. Não entendi muito, não. Essa daqui eu não entendo. É que a gente não pode escolher, mas eu fiz o mais alto. Ah, eu não fiz, não. Não, quer ver se eu fui a Nubi. Não, a Beco Ré. Eu fiquei em terceiro, Dio. Meu Deus. Ah, Beco, o que tem que fazer aqui? Pise nos cortes, nas pedras certas. Eita, nós. Vixe, a manhã. Ué? É aquele jogo tipo da ponte, ó. É. Vixe, Maria. Eita, tudo vem aqui, Dio. Ah, eu vencei o palitinho, venceu na minha casa. Ah, pai, eu queria ficar em segundo. Mas o palitinho ficou em primeiro, Dio. O palitinho verde. Que tal de bicho esquisitinha essas palitinhas aqui, gente? Vixe. Vencedores são... Já foi, já? Já. Hoje, pai. Para sentar, se eu não ia falar. Eita, nós. E agora? Tem que sentar em qual? Me digue. Vaso de banheiro. Aqui, eu sentei. Não? É, é um vaso de banheiro. Vaso de banheiro. Só tem um. Cadê o outro? Eu venci. Cheguei atrasado. Qual? Para sentar, onde eu falar. Deixa eu ver aqui. E qual? Cogumelo? Deixa eu ver. Cogumelo, é. É, cogumelo. Deixa eu sentar aqui, com licença, que eu tinha que estar cogumelo. Cadê o cogumelo? Ah, a pessoa sentou. Não, três. É onde? É onde? Não é no caquito, não, né? Vou ficar nessa cadeia. Deixa eu ver aqui. Cogumelo de novo. Cogumelo. Não, eu tinha ficado na frente. Que mentira. Poxa vida. Poxa vida. Ah, mano. Poxa vida, gente. Gente, agora? Ah, não seja visto pelas luzes, eu acho. É, pelos holofotes. Vá para os holofotes. O holofote? Ah, tem que ficar nos holofotes. Ele fica dançando, Jock. Sai, que o holofote é meu, rapaz. Sai fora. Esse aqui é meu. Ah, não vi eu. Não, mas ei. Ah, poxa vida. Esse palitinho está levando tudo. Rodada final. Oh, meu Deus. Através para o outro lado. Eita, mas eu estou de costas ainda aqui, Jô. Estou indo bom. E o Caio foi no buraco. Ah, tá. Ai, meu Deus, que coisa. Consegui, consegui. Consegui, pai. Foi muito fácil. Eu sei como passar desses palitinhos. Eu não consegui. Imagina o computador. É mais fácil do que o celular. E eu consegui. Eu não consegui. É, eu fiquei insegura. Eu fiquei insegura. Eu fiquei terceiro. Vamos mais um. Vamos a última. Vamos. Fiquei. Nossa, eu fiquei em último lugar. Ai, meu Deus. Não quero levar. Eita, a menina foi lá para o lobby. Agora, eu vou ter que ficar lá no lobby. Só sobrou eu, você e o palitinho. Não, você pode voltar a hora que quiser. Agora só sobrou nós duas. Acho que o pessoal decidiu dar uma olhadinha lá. Tá muito bem. Estou no topo. Voltou mais gente. Vamos lá. Vamos, mestre Mandô. Tá morrendo de sono? Com sono? Você tá vendo esse palitinho completo? Eu tô vendo. Não, ela é assim mesmo, pai. Tá vendo uma carinha no rosto dela? É o cérebro. Então, deixa eu te falar. É o cérebro dentro dos cabelos. Eu tô ali de boa. Começou, começou. Começou. Dança. É vídeo de dança? Bate quiz. Bate quiz. O quê? Bate quiz? Como é que funciona isso aqui? Ah, bate aqui. Tem que bater no pessoal. Bate aqui. Bate aqui. Uhul, eu consegui. Ficou aqui primeiro, Gil. Uhul. Eu não percebi que era isso não. Tá, bora lá. Cada dois. Pop balões. Balões, né? Pra fazer o quê que você quer? Ah tá. Pra tirar aqui, ó. Shot, shot. Cadê? Acabou-se. Eu não tenho mais balão pra acertar. Eu também. Ixi, Mari. Difícil demais. Nossa, e que... É palito que vem ser. Tá. Tem que olhar pra ele? Olha para meu olho. Começar. Tem que olhar pra ele. Não, olha. Ah, não, pai. Meu Deus. Meu Deus, desculpa, Gil. Perdi, foi muito ponto. Ó, tem olho jogado pelo chão. Aqui, ó. Deixa eu olhar pra lá. Ai, meu Deus. Tem muito olho pra cá. Eu vou olhar pra cá. Ninguém vai vir pra cá. Ah, mano. Poxa, eu fiquei em terceiro ainda. Eu fiquei em terceiro? Não. Aqui o Flá ficou em segundo. Ai, meu Deus. Tô na piscina. Vixe, os biscoitos. Ó, os Billy. Tem que comer... Ah, tem que bater. Tem que salvar, Gil. Tem que salvar. Salva os Billy. Salva os Billy. Vai, joga dentro da água, os Billy. Vai jogar dentro da água. A gente tá pegando fogo os Billy. Assalta. Salva os Billy. Pula dentro da água, Billy, doido. Pula. Pula. Pula, Billy. Vai. Vai, Billy. Anda. Tem que empurrar ele, Gil. Consegui. Vitória. Aí, olha rodando, Gil. Tá, a gente tem que... Prepare-se para contar. Tá. Quantos... Quantas serras tem? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Tem seis serras. Seis, seis. Não. Tem sete. Ah, mas já sabou. Acabou mesmo. Tempo. Eu acertei. É cinco. Não, não acertei, não. Fiquei. Pirulitos. Cinco. Cinco. Ah, nove. Não, era não. Para, mano. Não acertei nem, né? Poxa, a 26 ficou em segundo de hoje. Eu... É, fiquei em segundo. Ah, não acredito. Nossa, fiquei em terceiro. Como eu fiquei em terceiro? Eu quis. Gente, mas esse mestre está muito legal. Está muito legal. Está muito bacana. Ele teve a atualização. Muito legal. Vamos ensinar um vídeo. Vamos voltar para o logo para nós encerrar? É, tudo, tudo. Aqui na frente dá um monte de idiozinha dançando. Olha, tem esse aqui dançando... Foi legal o mestre mandou de hoje, galerinha. É, foi muito legal. Foi em terceiro, né? Aham. Foi legal. O importante é a brincadeira. E foi esse nosso vídeo de hoje, galerinha. E tchau. 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 Tchau.